E aí galera do YouTube, hoje eu estou aqui pra gravar o vídeo vlog no nível do meu irmãozinho Pra quem não sabe, ele tá fazendo dois anos Então, antes de começar o vídeo, vamos rodar a nossa vinheta Pois é gente, tá ali as decorações Não sai da açaí A decoração ali Aí tem uns meninos ali, que é a aniversaria dos meninos E um menino aqui, montando aqui O cenário Essas duas feias, brincando Só a Tainá que é feia, e a Mariana é bonitinha Mundo da Tainá, a gente já conversa ridícula Pois é gente, então esperem Mais notícias do vlog Por enquanto é só isso Quando o cenário estiver pronto, gravo pra vocês Gente, a mulher chegou Ela vai começar a organizar Então vamos até lá Aqueles feios que eu vou colocar os balões, né Tem ali o bolo falso Por colocar a senhora mesmo, né E tal, né gente? Na cozinha, estamos fazendo as comidas Minha irmã preguiçosa está aqui dentro do sofá Segura do Pão de Cílios E vamos continuar Vamos continuar A Maria está explicando pro homem Como é que ela quer que fique Então vamos ali que eu vou mostrar os acessórios pra vocês Vai mostrando, Mariana O quê? Vai explicando as coisas Isso aqui é tal Isso aqui é o bolo É uma vela É uma vela É uma vela Isso aqui é o quê? O bolo O bolo o quê? De frata O bolo falso Aqui tem um menino gigante Super chique Cadeira Bom gente, ela continua organizando as coisas Gente, a adequação está ficando cada vez mais legal Olha só, olha a decoração É dos meninos Porque a menina tem azul, amarelo e preto É a notícia Aí a decoradora enchendo os balões Então vamos continuar, né? Gente, a decoração está ficando assim Ela está ajustando ali Os balões estão aqui Tem uma maquininha ali Essa maquininha usa para encher os balões A minha irmã está aqui coreana Pois é gente, a festa fica maravilhosa Não é Mariana? Está ficando bonito, não está? Então vamos lá, olha a gente A gente tem um menino de ver A gente tem um menino de ver Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Blog no Niver do Maninho para vocês Para vocês carinhas de Youtube O blog no Niver do Maninho Se inscreva no canal E deixe seu like Gente, como vocês viram que ele chegou ainda ninguém Super fácil, só tá Eu e a minha irmã, eu tô gravando meus vlogs Minha irmã tá gravando dela Olha gente Meu look, sapatinho Bom, eu vou pedir pra tirar foto minha de você Minha pra vocês poderem ver Pois é gente Vejam a foto aqui em cima Neste momento Tá passando a foto Que eu tirei E agora Neste momento Tá passando Outra foto Esse hit Esse hit É chico Vocês são sem graça Tô ficando a tirar uma música Pois é gente Agora nós estamos aqui dentro do quarto Porque lá fora tem uma multidão Né Sofia? Fala assim Oi canal da Vitória Fala Uau, deu certo Putz Tá gravando um like ali Que é super top Minha irmã entrando aí agora Pois é gente Então vamos continuar com o vlog Que é super top Será que ela quer? Fala a cara dele 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 Oi galera Vocês viram lá Já que eu deu um parabéns Então vamos mostrar as panelas A gente pra vocês Aqui agora Olha a gente foi isso Vinagrete Mambioca A gente foi macabão A gente Dançando funk E Estrógono Então vamos lá pro fundo Pro nosso hit do funk Meia noite Meia noite Doze da manhã 3 2 3 A CIDADE NO BRASIL